Ora boas pessoal aqui é o Chumbinho e hoje trago-vos aqui Ghost Recon Esta ideia de trazer-vos o Ghost Recon foi através do Wolf, vi uma live do Wolf e do ND Jogos Um rapaz da maneira e vou-vos trazer aqui o Guerrilla Mode, não o online Porque o online normalmente só consegues mesmo jogar a noite onde estão os jogadores hardcore que jogam isto quase todos os dias E de manhãzinha devem estar todos a dormir E este foi para mim o jogo do ano de 2012 em que adorei este jogo Adorei, simplesmente jogava isto, respirava isto e era, pá muita gente não gosta Mas isto na altura jogava com o Alinadi e com mais algum pessoal, o código postal e o ZMA e outros mais E isto era espetacular Um vai pela esquerda, outro vai pela direita e aguenta ai, estava muito bacana Seed já estão, só tens uma vida, estava um espetáculo Estão a ver Vão ver aqui, manda-se os sensores e eles vêm né Vão ver aqui, manda-se os sensores e eles vêm né Vão começar a vir ai, como estou sozinho isto normalmente com 4 Isto é para 4 gajos, estão a perceber Então, vamos lá ver onde é que eles vêm Então, vamos lá ver onde é que eles vêm Ok, vamos lá V düşe etos Ei, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ai raiz Animada É difícil da Persona Isso tá muito defenso esse jogo É uma pena Temos que aguentar ou se não ainda morremos Temos ali um Quatro gás, quatro gás Fizemos aqui a primeira ronda Isto é pena não estar uma lenda funcionar agora Por que vocês iam dar isto? Não sei que aqui há uma cena das pistolas Vem para regrupar, sejam resumidos antes de começar o próximo ataque Vem para trás Vem para trás Vem para trás Vem outra vez Vem outra vez A próxima tem que... Vem para trás Temos as forças inimigos a abrir Mais uma vez. Nós perdemos o nosso time Nós perdemos o nosso time Eu gosto Você tem inimigos chegando a sua posição. Você tem inimigos. Você tem inimigos. Você tem inimigos. Você tem inimigos. O que é isso? Você gostou de dizer isso sozinho é muito aflito Está ali um gás O que é isso? 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 para ver se da no game no sessions no sessions não da não deve dar quando não aparece anny atisto anny mais preferência all no sessions não da pessoal não da queria vos mostrar eu tenho que gravar isto à noite mas pronto vou vos mostrar um bocadinho aqui da campanha já não me lembro já não me lembro tá ah temos todos 13 são 13 episódios já vamos jogar aqui estrada de gabriel desbloqueado pronto vou fazer só aqui a primeira missão a missão vale a a campanha vale a pena e o online então eu curti a boi se tivesse servidores dedicados até isto era um arrebentava tudo e todos pronto a a a a a o a a a a eterno a a seu el We're working our way to you sir Be careful Be careful This can also be done in multiplayer Another hand He's down Keep firing on him We've got him On the concrete floor I'm reloading He's down Target down Follow black I'm moving the cover I'm moving the cover I'm getting those I'm getting those Scratch one Scratch one I'll give it to you I'll give it to you I'll give it to you In the streets looking for me What the hell are you doing? We're clearing them out along the way sir Sit tight Come on let's move Go 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 Move it come on Squeeze under here Watch your heads Keep moving Keep moving Keep moving Move it people Move it RPG's watching Where? Check left Up on the roof Target down They're reeling Let's finish it Set her out Contact Get ahead Get ahead Kill confirmed I'm going to do it I'm going to do it I'm going to do it Please Can you hear me? We read you sir Go ahead I might be safe house How much longer? Two maybe three minutes Are you secure? No They're right outside Just stay calm Keep your head down We don't want them to hear us coming Switched to suppressed We should never have trusted you And your people gave me assurances Sir I assure you we'll get you out If you do what I tell you Great team I'm just hurry See? Fire 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 Come on ghost we gotta move Two riflemen Over near that pile of rubble Set Deploy sensors Light contact Ahead of us Don't set off any alarms or they'll kill the VIP Target down If they see us They'll kill them for sure Repositioning Deploying sensor Get back They're about to spy you They'll shoot fire if they know we're coming So let's make sure they don't Location confirmed He's in there What's the count? Four plus the VIP Stack up We'll go in fast Check your targets Execute 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 Take El enemigo Tarello LAD! You sons of bitches Over there Hunter We have the package Roger that Hunter She's taking up of a push-up Damage She's airborne but we can't risk the bird again You got this a rescue? The alternate LZ is too hot We'll have to go contingency Change of plans We're headed back downhill Move move I can walk on my own Hold here At least give me a weapon I can fight We don't need you getting shot again, sir Form up around the VIP Diamond formation All right, let's go All right, let's go It's fire, Logan You're not gonna make it Keep fire on them We got them We got them Down, down This is it, I'm going to die We got them We're gonna get fucked We're gonna get fucked Left Head behind those buildings Hey Moving Moving Move move Clear the way Go 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 I'm gonna be better off on my own Keep moving Move 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 Come on Run 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 Fuck you I'll get myself out Down 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 Keep fire Covered I'm holding Watch out, please We're losing time Come on, we can do this Come on You split up You must try out You must stop roll Come on 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 czym . Let's go Let's go, let's go, let's go, let's go, IP, keep watching, get down, get down, come to the VIP, today, today, returning fire, go, 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 you all right, I'm fine, keep moving, watch it, watch it, take down that door, it's cracked inside. And now, give me help son! I don't believe, you got me out. Abração! Jogos do passado, out!